Fala galerinha do Macho 40, estamos aqui em Itaucara Tentando fazer alguma coisa, o Hugo está aqui, nadando Essa ilha maravilhosa, Miguel está lá atrás vendo a nossa derrota Nós estamos aqui Por isso que eu estou deixando para cima Billy, estou indo o rio acima Eu estou pegando o rio tio rapaz Do outro lado para você ir para lá Rio Vai Hugo Vem Ai Para cá agora irmão, para cá Vai irmão Olha aí abenegro Tiramos onda irmão É fácil não, por isso que a Jaquia Queiroz, campeão mundial Caraca Eu quero abenegro remar com uma de rema É pesado Chegamos aqui no porto agora Tudo esquematizado É para lá Hugo É para lá Hugo Vai Estou chegando aqui no porto Olha a situação do meu filho Chegamos Chegamos Me fiz e chegamos Vai cair, cuidado Caiu Vai 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 Amor É Olha só Agora você fica em pé e olha para a frente Você vai ver o movimento do barco Aí Ó Foi para a direita Voltou para a esquerda Foi para a direita, voltou para a esquerda Eu quero botar ele só para a esquerda Olha o que eu vou fazer Não vou puxar Quero virar ele Entendeu? Estamos aqui com um peixe grande Aliás, um pescador grande e um peixe pequeno Olha lá Vai, enrola e tira Vai escapar Vai, 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 vai Olha lá, que bitela Aquilo ali era a isca que ele estava usando O peixe escapuliu Sacanagem, né? Era um bitela do peixe Ajeita a isca lá, prego Valeu, vamos pegar o peixe de novo Amigo, toda foto que ofereceram com medo não caiu de você, amigo Aí fica a minha pauta, eu estou com medo Aí, aí eu estou falando, Miguel Pô, tu está com medo pra caramba, Miguel Pode ter ele aí, aquele tronco A trilha está brava Olha lá Não, 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 a última é segunda Não, não, eu não gosto de ter o último, senão a gente vai tomar A galera na roda d'água Tá com medo, camisa do cavalo? Vai, Renato, vai, Renato Bem-vindo, zero gol O Belique deixou cair seis dentro do rio Não, 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 não Não, 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 não Para aí Para se não olhar agora Esse aqui para a Cometa, maravilhoso É Tá só aquela, peraí Posso prever esse resto aqui? Pode Renato Renato, tá igual aquele goleiro, Belique Que faz aquele movimento do gol Ele vai para um lado e a bola vai para o outro Tu tá com medo, senão ele vai agarrar, ele vai agarrar E tu fica todo entusiasmado, torcendo A bola vai longe Chega pra trás Aê O maluco chega aqui Vou dar uma falta da faca pra mim Não vou deixar cair, não rir não, Renato Tem? Tem? Tem uma hora? Tem uma hora, tem uma hora Tem uma hora, tem uma hora Miguel, vai cair, vai cair, é Miguel dentro do rio Aê Renato, vai Renato Pô, pô, pô Tem muito dentro do rio, vale a pena descer, hein Ih, vai esquecer o Cristóvão Segura, Renato Esquece a cabeça, Renato Miguel, olha o cocaíno lá, estourou a água. Tem um aí que eu comi, está só na casca. É para cortar. Renato pegou um monte de coco, não deixou cair. Aí depois eu passo para lá, ninguém vai falar assim, caraca, o cara estava determinado. O último estava difícil. Bom, burro. Vai Renato, está fazendo pose para o pessoal pensar que é artificial. É forte mesmo. Olha só, é uma parte. Agora aquele lá, aquele lá que é molinho. Vai, esse vai. São duas. Três. Três. Caiu a produção. Quatro, cinco e nada. Vai Renato, estava tão bem rapaz. Puxa, a madeira endureceu. Ah meu Deus. Aí. Não me explicaram da pílula. Não me explicaram da pílula. Não me explicaram da pílula. Porra. Porra. Poxa Renato, eu filmei, não era para filmar, eu estava filmando só o sucesso. Muito bom! 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 magnífico! Muito bom! ragenir amsyn